Olá, seja bem-vindo ao Instituto Sul-Americano de Ensino à Distância, porque aqui o seu conhecimento cresce. O meu nome é Roberto Silva, eu sou diretor de expansão e desenvolvimento do Isaede. E para nós que fazemos parte da família Isaede, é muito importante e nós agradecemos demais a sua atenção e o seu carinho. Nesse momento eu queria apresentar a vocês o professor Bruno César, um exime professor na área de teologia bíblica, assim como também ele leciona a disciplina do Novo Testamento, é um especialista, mestre exatamente na área do Novo Testamento, assim como também ensina hermenêutica bíblica e homilética. Mas por ora ele está aqui conosco para falar um pouquinho sobre a importância da hermenêutica bíblica, o que é hermenêutica bíblica, a diferença que há entre hermenêutica bíblica e exegésia, assim como a importância de ter hermenêutica no século XXI. Professor Bruno César, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu convite, pela sua receptividade. Para nós que fazemos parte desta casa, desta família Isaede, é um prazer enorme poder tê-lo aqui conosco. Olá pastor, muito obrigado pelo convite, já sou da casa, professor da casa, e é uma alegria nossa. Amém. Professor Bruno, nós encontramos muitas indagações acerca da hermenêutica, e eu queria que você hoje pudesse falar um pouco para os nossos ouvintes, assim como os pastores, líderes, alunos de teologia, o que significa realmente a palavra hermenêutica. E aqui nós temos uma pergunta, e gostaríamos que você pudesse, assim, em síntese, falar um pouco o que significa a hermenêutica. Bem, a palavra hermenêutica vem do deus grego Hermes, o deus da mitologia, e Hermes era o deus mensageiro. Hermes, aliás, é o nome que, em certa ocasião, dão ao apóstolo Paulo, quando ele saía em viagem missionária, junto com Barnabé, e Barnabé é tido como Zeus, o grande deus dos gregos, e Paulo, que era o pregador, é apelidado de Hermes. Então, a hermenêutica diz respeito à mensagem de um texto. A hermenêutica é estudada em cursos como no curso de direito, em hermenêutica jurídica, também no curso de letras, para a interpretação dos textos, e a hermenêutica sagrada, ou hermenêutica bíblica, que é o nosso caso, lida com a interpretação e aplicação dos textos bíblicos. Então, a hermenêutica é uma ciência e uma arte. É uma ciência porque tem regras fixadas, pode ser estudada, pode ser comparada aqui e em qualquer outra parte do mundo, e é uma arte porque, quanto maior a habilidade, quanto maior a perícia do intérprete, pode também ser feita de forma artística. Então, a hermenêutica lida com a interpretação da Bíblia, a grosso modo. Que bacana, né? Você que é amante do saber, que sempre tem procurado encontrar respostas às suas indagações, às suas inquietações, principalmente no que diz respeito ao viés teológico. Então, eu quero agradecer ao professor Bruno por essa brilhante resposta. Mas tem outra pergunta que nos foi feita e gostaríamos também de compartilhar com você, para que você pudesse, de alguma forma, também trazer luzes a esta pergunta. A pergunta é qual é a diferença entre a exegese e a hermenêutica? Uma vez que a hermenêutica trabalha com o sentido do texto, não é isso? E a exegese a interpretação. Então, que importância tem um aluno de teologia, ou até mesmo um expositor das Escrituras Sagradas, um pastor, uma pastora, ou até mesmo uma pessoa leiga, que ao abrir as Escrituras Sagradas, vai precisar, de alguma forma, interpretar o texto, de dentro para fora. E que, ao mesmo tempo, ele vai precisar também aplicar esse texto. Então, que importância tem exatamente essas duas ferramentas, chamadas exegese e hermenêutica, na vida, exatamente, daqueles que trabalham com a homilia, com a pregação, com sermões, com estudos bíblicos, enfim, eu queria que você pudesse nos trazer, assim, respostas a essas duas, aliás, a essa pergunta acerca da exegese e hermenêutica. Bem, a palavra exegese também pode ser lida como exegese, e alguns a têm lido assim, e ela é formada por um prefixo grego, ex, tendo a ideia de extração, a ideia de dentro para fora. A exegese lida com a interpretação do texto a partir do próprio texto bíblico. E é a ideia de trazer a mensagem, o significado do texto que está dentro da Bíblia, para fora, para os seus leitores. Enquanto que a hermenêutica lida, basicamente, com isso também, ao ponto das palavras serem intercambiáveis. Nos seminários e em institutos bíblicos como o nosso, às vezes, a disciplina de hermenêutica trata mais das regras gerais de interpretação e a exegese com regras mais fixas que vão precisar também do conhecimento prévio do aluno nas línguas originais da Bíblia. Basicamente, a diferença é que a exegese é um trabalho feito pelo exegeta, aquele intérprete bíblico mais acurado, profissional até, vamos dizer assim, teólogos de renome, são grandes exegetas, no mundo todo temos teólogos assim, enquanto que a hermenêutica é a simples interpretação do texto e pode ser feita e tem sido feita por todo mundo. Cada vez que a gente lê uma bula de remédio e interpreta, estamos fazendo hermenêutica daquilo ali. Cada vez que a gente lê a Bíblia e diz Jesus chorou e a gente entende que Jesus, em alguma ocasião da vida, chorou efetivamente, estamos fazendo hermenêutica também. Então, a hermenêutica está para um nível mais superficial e exegese para o pré-sal da teologia, vamos dizer assim. Ok. Olha aí que bela exposição do conhecimento teológico e ao mesmo tempo bíblico, nos mostrando a importância dessas duas ferramentas. Como bem falou o professor Bruno, ela não tem só a sua aplicabilidade no mundo teológico, mas sim em outras ciências, como também o direito, a medicina, a filosofia, enfim. A hermenêutica e a exegese estarão sempre no campo da interpretação, como também na busca do sentido do texto. Mas, professor Bruno, tem mais uma pergunta aqui para a gente encerrar esse momento de exposição teológica, ao mesmo tempo trazendo luz ou luzes às perguntas que nos são feitas a cada dia. Então, tem outra pergunta aqui que, assim, ela é de suma importância, pois tem essa relevância por se tratar exatamente da hermenêutica no século XXI e a pergunta é qual a importância da hermenêutica no século XXI. Tendo em vista que muitos, hoje, expositores das escrituras sagradas, líderes, pastores, têm deturpado o sentido real e verdadeiro daquilo que Deus realmente tem nos revelado, sempre na busca de muitas pessoas que têm procurado, de alguma forma, defender uma tese pessoal, aquilo que a Bíblia nunca falou e nem Deus nunca autorizou. É verdade? Então, daí porque a gente tem uma proliferação de muitas igrejas, de muitos pensamentos teológicos diferentes, talvez nem sejam teológicos, né? Então, eu queria que você pudesse falar para os nossos ouvintes qual a importância da hermenêutica no século XXI. Estamos cada vez mais distantes, temporalmente falando, dos escritos bíblicos, né? Agora já estamos há 21 séculos de distância. E a tendência é, cada vez mais, com a conjuntura da sociedade e com a nossa cultura do pós-modernismo, onde cada um tem sua própria verdade, que o leitor e o intérprete bíblico imponha ao texto aquilo que não estava lá, que ele imponha as suas próprias ideias. E praticando não uma exegese, mas uma exegese, de ex, o prefixo grego agora, que significa de fora para dentro, levando para dentro do texto as suas próprias conjecturas. e nesse mundo que nós vivemos, onde cada pessoa tem a sua verdade e a verdade passa a ser algo subjetivo, as pessoas agora apelam para a opinião. Mas a minha opinião sobre esse texto é essa. Mas não há como ter opinião em relação a verdades absolutas, como a palavra de Deus. Dois mais dois são quatro aqui ou na China. Nenhum chinês pode dizer, a minha opinião é que dois mais dois sejam três, ou dois mais dois sejam cinco. Não, dois mais dois não é uma questão de opinião. E a interpretação da Bíblia também não é uma questão de opinião, como muitos passam. E a hermenêutica é fundamental, sobretudo nos nossos tempos, para isso, para que a objetividade do texto bíblico seja exposta novamente a algo que tem sido sufocado pela subjetividade da pós-modernidade, onde cada um tem sua verdade. E aí, como o senhor mesmo disse, coisas aberrantes até têm sido ensinadas em nome de Deus, quando na verdade Deus, nem os seus escritores da Bíblia, quiseram sequer pensar em algo desse tipo. Legal. Eu quero externar mais uma vez, professor Bruno, a minha alegria, a minha gratidão pela sua pessoa, e o meu desejo é que Deus esteja cada vez mais lhe iluminando, lhe acrescentando conhecimentos, não só conhecimentos humanos, mas também conhecimentos de Deus, para que no seu falar, você possa sempre abrilhantar com seu conhecimento bíblico, secular, teológico, filosófico, e acrescer aos corações e às mentes dos nossos ouvintes, a importância que tem, não só a teologia, mas sim, dentro dela, podemos encontrar duas ferramentas que são importantes na interpretação das escrituras sagradas, que na verdade, aquilo que acabamos de falar aqui, que são a hermenêutica, e também a exegese. Então, fica aqui, o nosso abraço, para quem é abraço, e saudade, para quem é saudade, e um beijo, para quem é beijo. Deus continue abençoando cada vez mais vocês em Cristo Jesus. Um forte abraço do seu amigo, do seu pastor e diretor, Roberto Silva, porque aqui no Isaéde, o seu conhecimento, ele cresce.